Poço sediou mais uma edição do GP de Rolimã. Pilotos de várias partes do Brasil participaram das disputas e pelo esporte veio gente de longe só para descer a ladeira da Serra de São Domingos. BH, equipe 22, BH, vitória, vitória. Ó, fazer homenagem para o seu Tebal de 64 anos que não veio. É o nosso tiozinho que anda aí. Tebal, um abraço dessa galera toda do Banda de Louco aqui, viu? Poço de caldo representando as mulheres daqui. Poço de caldo, só alegria. A gente vem lá de Vitória, 1.200 quilômetros. Vão descer de bicho aí, sem medo, sem medo. Tá bem, Espírito Santo aí, ó. Abraço aí, galera de Vitória, torcendo pela gente, hein? Socorro São Paulo, equipe rolemanos. Hoje eu quebro tudo aqui. Socorro também. Estamos aqui ao vivo, fazendo a transmissão pelo Facebook do Rolimã Brasil. E equipe da Pedra do Baú, São Bento de Sapucaí. De Guarulhos, estamos aqui de Guarulhos, lá da Pedra do Baú também. É pro teu balde isso aí? Um abraço, seu baldo! Força! Antes da disputa, muita descontração entre os pilotos. Momento de arrumar o carrinho, ajustar os últimos detalhes para o grande momento. Este ano foram mais de 100 inscritos. O evento é muito forte. Temos aí pilotos do Brasil inteiro. E a galera está aí muito animada para descer a ladeira. Para esse campeonato, os pilotos se prepararam. As roupas dos participantes são apropriadas. É preciso muita coragem para se arriscar e não se machucar. Tem piloto que já é veterano na modalidade. Em Poços, vários competidores também fizeram questão de participar. A gente sempre torce para que a gente faça uma boa descida. É impossível da gente saber a questão de quanta vitória. Porque o carrinho pode gerar quebras ao longo da descida. Porque é uma descida muito íngreme, uma velocidade muito alta e 2,5 km de descida. Não são que nem os campeonatos fora daqui que tem em torno de 300 metros, 200 metros, 700 metros. Então a descida aqui, o risco de quebra do carrinho é muito grande. Geralmente as descidas são em vias asfaltadas e lisas, mas aqui em Poços as disputas ficam mais emocionantes. As descidas são com muitas curvas e bem acentuadas. Adrenalina pura, que dá um toque a mais nas competições. Adrenalina pura, que dá um toque a mais nas competições.